Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez, na presença do Senhor, para agradecer a Deus por tudo. Quero também agradecer a cada um de vocês, que está sempre no cantinho da Cléo, sempre assistindo os vídeos. Pessoal, muito obrigado! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao cantinho da Cléo. Pessoal, hoje eu estou com as laranjas da terra e quero fazer um doce de laranja da terra. Aí eu vou fazer um vídeo para vocês verem como eu faço meu doce de laranja da terra. Eu vou fazer um doce de laranja, hoje eu vou fazer um doce de laranja cristalizado de laranja da terra. Então, eu vou preparar as minhas laranjas e venho para mostrar para vocês como que eu faço o doce de laranja da terra cristalizado. Bora lá? Pessoal, aqui eu tenho esse ralinho aqui, ó, que é feito com latinha de sardinha. Aí eu peguei um prego e furei do lado de dentro para fora. Aí ele formou tipo um ralinho. Então, eu pego esse ralinho aqui e pego a laranja, pego a laranja e faço isso aqui com ela. Vou passar o ralinho, né, raspando só o sumo da laranja. Depois que eu raspar o sumo da laranja, ela vai ficar assim, ó, toda raspada. Aí o que eu faço? Eu pego a faca e corto ela, né, parte ela aqui no meio, parte ela aqui no meio e faço isso aqui com ela. Retiro a parte dos gomos, né, onde fica a parte que tem o caldo e deixo só, aproveito só a casca. Essa parte aqui, ó. Aí depois que eu retiro todo o sumo e miolo, elas vão ficar assim, ó. Aí eu vou terminar essas duas, né, que eu tava fazendo. Vou raspar essa aqui e vou, essa aqui já tá raspada, vou partir ela e volto pra gente dar continuidade no nosso doce. Olha, pessoal, eu passo assim com ela. Esse processo aqui, ó, eu faço em volta dela todinha. Aí ela vai retirar só o sumo mesmo. Que é essa parte aqui, quer ver? Olha lá, dentro do ralo. É aquela parte lá que eu vou retirar todinha em volta da laranja. Aí depois que eu retirar todo o sumo dela, eu venho com a faca e faço isso aqui com ela, ó. Parte ela no meio. Cada, é... Cada parte eu parto mais em três vezes, ó. Aí eu retiro a... A parte que é dos caro... Do... Do caldo, né? E só vou usar essa parte. Ó. É fácil de tirar, não é difícil. Pessoal, depois que eu retirei o sumo e retirei a parte da polpa, eu vou levar ela pra fermentar. Só que, agora no começo, ela não vai... Não pode deixar ela ferver. Eu vou só, é... Amornar a água com ela dentro. E vou escorrer. Vou por mais água. Na hora que der uma amornada, eu escorro. E assim eu vou fazer até retirar todo o amargo da casca. Então, esse processo vai levar... De umas doze a treze amornada lá no fogo. Vou amornar, vou escorrer, vou amornar, escorrer. Até ela terminar todo o amargo. Quando eu perceber que ela já não tiver amargo, eu tiro um pedacinho aqui e experimento. Se eu ver que ela não tá amarga, aí não precisa mais. Aí a última amornada é que eu vou ferver ela. Mas agora, no começo, eu não vou ferver. Vou só amornar ela. Então, bora lá. Vamos levar ela no fogo pra fazer esse processo. Aí, pessoal. Levei, né, as cascas na panela, no fogo. E aqui ela vai fazer o processo só de amornar. Amornar, eu troco a água, coloco outra, trago novamente, põe pra amornar. Até eu sentir que ela não tem mais amargo. Então, eu preparei ali um pincel e um papel. Que lá eu vou anotando cada fervida que eu der. Cada amornada, né, que eu der. Eu vou anotar lá no papel. Pra mim não esquecer quantas vezes eu já amornei. Então, vou anotar ali já a primeira. E assim eu vou trocando e vou anotando. Vamos ver quantas vezes vão precisar da gente levar no fogo. Trocar a água. Então, vamos deixar ele aqui amornar. Ah, pessoal. E essas laranjas aqui, depois que eu retirei sumo e miolo. Eu pesei só a casca. Me rendeu 500 gramas. Então, pra me saber quanto que eu vou colocar de açúcar. Então, vou deixá-la aqui amornar. Nós vamos fazendo os processos de trocando a água. E depois eu mostro pra vocês. Pra o vídeo não ficar longo. Eu não vou mostrar todas as lavadas. Todas as amornadas, quer dizer, né. E vou fazer aqui. Depois eu mostro pra vocês. E falo pra vocês quantas amornadas foi preciso de eu fazer. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Pessoal, olha. Fui marcando. Deu 16 amornadas, né. Agora é a última amornada. Estamos na 16. Então, agora dessa vez. A gente vai colocar pra ferver. Agora nós vamos deixar pra ferver. Então, eu levei no fogo. Olha. Aí vai ficar nessa água aqui. Até ferver. Assim que ferver. Eu volto pra mostrar o processo seguinte. Pessoal, já tem uns 5 minutos que ela tá fervendo, né. Então, eu acho que é o momento de nós escorrer as cascas. Então, vamos retirar aqui do fogo. Vamos escorrer. E já tá bom já. Já retirou bem o amargo. Ela não tá amargando mais, né. Então, essa é a última fervura, né. Que eu tô fervendo. E agora é o momento de retirar ela aqui dessa água. Então, bora lá. Pessoal, a calda eu fiz com 800 gramas de açúcar. Pra uma latinha daquelas de margarina de 500 gramas de água. Eu quero uma calda bem pesada. Então, eu fiz a calda assim, né. E coloquei também uns cravos da Índia também. Na calda. Onde eu vou colocar as cascas de laranja pra poder cozinhar. Então, eu vou esperar a calda abrir fervura. E daqui... A hora que ela tiver abrido fervura, eu venho pra colocar as nossas cascas aí. A casca, pessoal, eu escorri. Peguei uma colher e passei nessa parte aqui, ó. Por dentro da casca. Retirando um amolecido que forma... É... No momento que você vai amornando, ela vai formando um amolecido aqui pro lado de dentro. Então, eu passei a colher, né. E retirei aquele amolecido. Então, elas ficaram assim. Eu tô deixando ela aqui de molho numa água fria, né. Sem... Pra desacelerar o cozimento. Até o momento de pôr na calda. Assim que a calda abrir fervura. A gente coloca as cascas lá na calda. Pessoal. A calda já tá fervendo. Então, agora nós vamos retirar as nossas cascas da água. E já vamos colocar lá dentro. Aí, pessoal. Vou deixar ferver 5 minutinhos aqui. Vou desligar o fogo. É... Vou tampar a panela com um pano, né. E deixar esfriando até amanhã. Amanhã, eu volto pra dar mais uma cozidinha nela. Então, vamos deixar aí na calda, né. Vou dar só uma mexidinha nela aí pra misturada. Uma incorporada na calda. Aí, eu vou desligar o fogo. E amanhã, a gente volta pra dar mais uma fervida nela aí na calda. Pessoal. Hoje, terceiro dia, né. Do nosso doce de casca de laranja cristalizado. Então, bora lá terminar ele hoje. Trouxe ele aqui pro fogo, né. E vou deixar ele secar essa calda. Até a calda dar o ponto de fio bem grosso. Aí, quando tiver no ponto, eu volto pra mostrar pra vocês o ponto. Pessoal, o ponto é esse aqui, né. É quando você levanta a colher e a calda faz ponto de fio. O fogo aqui tá muito quente. Não dá tempo como eu... Vou virar aqui a posição pra me mostrar pra vocês. Olha, pessoal. O ponto tá bem grosso, né. E o fio demora a cair, ó. Então, esse é o ponto. Tem outro jeito você retirar o ponto dele também. Você pega assim, né, o doce. E leva na altura do ouvido. Aí, você vai escutar um chiadinho como se ele estivesse fritando. Eu vou fazer aqui, levantar ele na altura do celular. E vamos observar se ele vai fazer esse barulhinho. Eu retirei aqui do fogo, porque já tava passando, né, o ponto. E o fogo aqui tava alto. Então, eu já retirei do fogo. Então, eu vou levantar ele aqui na altura do celular. E vamos ver se ele vai chiar. Olha, pessoal. Eu tô olhando como se estivesse fritando. Então, esse é o ponto. Então, é o momento da gente retirar ele. E o fogo vai escorrer na tela. Olha. Pessoal, depois que eu escorri ele nela da panela, deu ponto. Eu trouxe ele aqui pra essa grade e botei eles aqui pra escorrer. O cravo ainda tá aí por cima deles, mas depois eu vou retirar esses cravos. Então, aqui agora, escorrendo, ele vai ficar, até ele ficar totalmente frio. A hora que ele ficar totalmente frio, aí a gente vai passar ele no açúcar refinado. Então, vamos deixar ele aqui esfriar. E assim que ele tiver frio, a gente vem pra passar ele no açúcar. Pessoal, depois do doce frio, né? É hora da gente passar ele no açúcar refinado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegando ele lá na tela, né? E trazendo pro açúcar refinado. Dá uma batidinha nele. Coloca, põe aqui. Pessoal, enquanto eu tô empanando aqui esse doce, né? Quero dizer pra vocês que esse vídeo é um vídeo especial dos meus 500 inscritos. Muito obrigado a vocês que depositou essa confiança em mim, né? Então, eu quero agradecer a todos os meus 500 inscritos, né? Que eu cheguei. Meu muito obrigado, né? E eu fico muito feliz, né? De vocês acreditar no trabalho da gente. Confiar, né? No trabalho da gente. Então, tô aí pra... Pra colocar também todas as minhas... Sabedoria aí, né? No canal. Tá sempre postando as coisas aí. Sempre melhorando, né? Porque no começo a gente sempre... É... Assim... É mais se... A gente vai pegando o jeito, né? De... Fazendo os vídeos. Então, eu quero agradecer a todos aí, né? Que... Confiaram aí. Tá sempre com a gente. Quer dizer pra vocês. Vocês é sempre especial aí pra mim. Tô muito feliz, né? Já ter chegado aqui nos 500. Mas que vem mais 500 aí. E vocês... É... Sempre podem estar me ajudando aí. É... Compartilhando, né? Meus vídeos. É... Dando like de vocês. É... Jogando aí nos grupos aí de... Família. Nos grupos que vocês participam, né? E... Isso vocês vão me ajudar muito. E é isso, pessoal. Tô empanando aqui esse doce. E quero deixar um abraço a cada um, né? Meus agradecimentos também. Dizer pra vocês que... Sempre vocês são... Bem-vindo aqui ao cantinho. Alguma dúvida vocês podem deixar aí pra mim. Que eu tô... Disposto também a responder. Né? Se for alguma coisa que eu... Puder ajudar, né? Respondendo aí. E é isso. Um abraço. Quer deixar um abraço aqui a todos. Meus agradecimentos. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. E aí Um abraço.